No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor e maior servidor de Dragon Block para Minecraft E ainda nesse vídeo eu vou fazer um desafio pra vocês inscritos Bom rapaziada, o servidor que eu vou estar apresentando pra vocês é o servidor do DBC Super Tem o servidor do Dragon Ball Super Esse servidor aqui eu gosto bastante de jogar, tanto que eu já estou bem upado nele Quem acompanha o canal sabe que eu vivo jogando aqui Passo até algumas lives e jogo com alguns amigos E por isso que eu quero apresentar ele pra vocês galera Porque logo mais, logo menos teremos uma série jogando aqui nesse servidor E também teremos várias lives jogando aqui com vocês Então eu quero fazer esse vídeo pra vocês aprenderem a jogar aqui no servidor Que na minha opinião é o servidor mais completo de todo o Dragon Ball Bom, primeiramente quando você entra aqui no servidor já tem isso daqui ó Temporada 4 galera Sim, até porque teve um update de temporada Então vem jogar que todo mundo que entrar no servidor vai ganhar um VIP Buu por uma semana galera E logo aqui no começo já ensina algumas coisas básicas Que já fala assim ó Antes de iniciar, veja as regras usando barra regras O método mais seguro de farms é na Warp Mina Para visitar a nossa loja de Zite Site E a forma mais eficiente de farm é na Warp Sagas ou em Planetas Sim galera, como vocês podem ver você já consegue farmar de várias formas diferentes Para você quiser ganhar um dinheirinho aí e tal, você pode comprar itens no servidor Você vem aqui na mina, onde tem várias e várias minas Eu vou entrar aqui na mina normal mesmo Só para vocês darem uma olhada como é a mina normal Aí você vem aqui na mina ó, minera aqui os seus itens ó Como vocês podem estar vendo, eu vou minerar aqui alguns diamantes E o da hora é que quando eu pegar os 9 diamantes Que é a quantidade de fazer um bloco galera Já faz o bloco ali direto Então isso aqui é bem legal galera ó E a minha picareta tem empilhagem Então eu vou minerando muito mais rápido E clicando aqui com o botão direito Eu já consigo vender os meus itens E vou ganhando dinheiro Você vai falar, tá Chris, mas para que serve o dinheiro do servidor? E eu vou responder para vocês O dinheiro serve para várias e várias ocasiões Tipo aqui galera, uma coisa que eu gosto de ter é a minha plot Então eu vou vir aqui, dou um barra plot alto Então eu vou vir aqui e vou vir nas plots galera As plots é onde fica as casas de todo mundo Onde você pode fazer a sua casa no servidor Fala ó, cuidado, evite adicionar qualquer jogadores em sua plot Na maioria dos casos não conseguiam recuperar itens roubados É galera, então você tem que tomar cuidado em quem você confia tá E aqui nas plots você consegue pegar um plot alto Que é você pegar sua plot O plot clan, que é para você pegar a plot que está embaixo de você Temos também plot u clan, que é para soltar a plot E várias outras coisas Aí vocês vão ler aqui porque eu tô com preguiça né E eu também tô gripado, dá pra perceber pela minha voz Então vamos relevar Então vamos vir aqui, vamos dar um barra plot alto E é sempre bom você ter a sua plot galera Porque aqui na plot você pode guardar os seus itens ó Que nem algumas pessoas ali ficam fazendo farms de cana de açúcar Outras pessoas fazem outros tipos de farms E aqui é o tamanho de uma plot Ou seja, plot é bem grande mesmo galera ó Você consegue vir aqui e explorar a plot ó E também o bom de minerar galera Que vindo aqui no barra loja Você consegue comprar alguns itens Tipo ó, training points você consegue comprar Você pode comprar alguns blocos para colocar na sua plot Alguns variados, olha isso aqui Até scouter galera Mano, se eu tiver dinheiro eu vou comprar um Eu vou comprar isso aqui se eu tiver dinheiro Um banjo? Eu vou comprar um banjo Eu tenho dinheiro Olha aí, eu posso tocar um banjo galera Mano, por isso que é bom mano Fiz a melhor aquisição de todas do jogo Comprei um banjo E você também pode comprar algumas cápsulas Que vai ser bem útil na sua jornada E até mesmo ferramentas Que nem aqui ó, eu tava minerando lá ó Se eu comprar essa picareta que é bem melhor que a que eu tava Se liga como eu vou minerar agora galera Eu vou minerar logo na mina Deus Até porque rapaziada Se você for youtuber e gravar aqui nesse servidor Você vai ganhar tag youtuber Que nem eu tenho Se liga a velocidade que eu vou minerar galera Olha isso daqui mano Eu já tô minerando tão bom E essa picareta é tão boa Eu já tô ganhando um monte de blocos de diamante galera Porque a pilhagem aqui dessa picareta é muito boa Olha isso Aí pra vender aqui ó Pra farmar é muito mais fácil Então eu já mostrei aqui como farmar dinheiro Vamos voltar pro spawn E o bom galera é que aqui no spawn tem vários NPCs que te ajudam tá Que nem tem o senhor Kaiô Que vai mostrar sua especialidade aqui pra você ó E você pode tá escolhendo Se é especialidade em espinho, defesa tá Que é um encanto A minha especialidade é defesa galera Eu sempre gosto de upar defesa Aqui tem a marcarita Que pô você pode deixar a sua idade E eu quero ser jovem Será que eu vou ficar jovem agora galera Eita fiquei jovem galera Diminui de tamanho O bom é que eu tenho aqui essa armadura aqui Bem upadona mano Olha ela fica certinha agora no meu corpo Olha que armadura louca galera Fora também que eu tenho esse mega machado tá É o machado prime galera Eu tô bem upado mano Por isso que vocês tem que vir aqui no servidor upar Porque eu quero fazer um torneio Com todos os inscritos galera Aqui também tem o Daishinkan Que pode escolher se você é bem, mal, neutro ou divino Se eu não me engano eu sou divino Então vou até colocar aqui divino galera Eu já tinha ali o divino Tanto que se eu me transformar aqui no super saiyajin god E evoluir ele galera Eu vou pro rosê tá Todo mundo sabe que eu prefiro o blue Mas como o meu kit tá divino Eu vou pro rosê Mas olha isso O god é muito lindo né galera E eu vou fazer uma pergunta pra vocês Qual a sua transformação saiyajin favorita? A minha favorita é o super saiyajin 2 E o super saiyajin god Que na minha opinião são os dois mais bonitos Comenta aí que eu quero ficar sabendo Demorou? Aqui com o corne você consegue ver a sua classe Tem a mago, a assassina e a tank A minha eu gosto de defesa Então eu sempre me upo bastante na defesa Aqui tem o mestre kami Que te mostra farms de equipes Então você pode chamar os seus amigos Pra vir farmar em equipe Cara isso é sensacional galera Isso é sensacional velho Temos o meros que te dá missões diárias O bios que te dá tp diário É só falar com ele duas vezes Você pega o tp diário Temos o zeno que te dá seus status inicial Mas fala com ele só uma vez tá galera Senão você acaba se resetando Então se você já tá mais forte do que isso Não fala com o zeno E temos o is que vai te dar missões de treinamento Pra você começar no servidor E ficar forte galera Ou seja Todos os NPCs são importantes pra sua jornada Então é sempre bom você dar uma lida E tá procurando tá E o legal aqui galera Que se você vir aqui pra frente Você consegue testar o seu dano Aqui tem o pinhata Onde você testa o seu dano Eu tô dando 97 mil de dano galera Pô é bem da hora pra você vir testar aqui o seu dano Fora que aqui na frente tem as caixas Então se você tiver alguma chave Você consegue abrir algumas caixas Tipo caixa de guerreiro Caixa básica Caixa média Caixa suprema E até mesmo a caixa épica E assim como todo servidor Se você dá um barra kit Você consegue pegar o seu kit tá Vou pegar aqui o meu kit diário De modo deus né galera Vamos pegar aqui ó O meu kit diário nível 1 Vou pegar aqui o meu kit diário 2 O meu 3 e o 4 e o 5 Eu ainda não posso pegar Porque eu não tô Porque eu só tô jogando a 3 dias seguidos galera Então conforme você for jogando Você vai podendo pegar todos os kits E eu também peguei bastante esponja Que é bem importante aqui do servidor Porque se você vir aqui na warp da loja galera Você consegue comprar essa armadura que eu tô E até mesmo outras armaduras aqui tá Então você tem que vir aqui ó Vender essas máquinas techs E ela troca algumas coisas ó Que nem ó 32 esponjas te dá um rompimento E aqui vai vendendo mais coisas galera Cada máquina aqui vende alguma coisa Tipo até mesmo habilidades tá Porque se eu vir aqui pra trás ó Tem algumas que vende habilidades galera ó Vende runa lendária Vende rompimento de guerra E várias outras coisas Eu quero tá achando a das armaduras galera Cheia das armaduras galera A das armaduras começa aqui provavelmente E você vai comprando as armaduras mais básicas E vai evoluindo elas Até você chegar no nível de armadura que é a minha Eu uso uma das armaduras mais fortes de todas Mas duas armaduras eu vou ter a mais forte do jogo cara Que vai ser o meu próximo foco tá E assim como todo servidor de Dragon Block galera Tem várias outras coisas que você pode tá explorando Tipo falar aqui com o Goku E você vem aqui na casa do Goku e do Gohan Eles te ensinam algumas técnicas Que nem ó King Fuse ele pode te ensinar E protection E cadê o Goku? Será que o Goku tá aqui dentro da casa galera? Cadê o Goku? Pô acho que o Goku foi embora rapaziada Só porque eu queria comprar mais que o Goku mano O Goku foi embora tropa Queria comprar a Jinkidama cara Então vou ver se eu compro a Jinkidama com o senhor Kaiô E aqui no planeta do senhor Kaiô Venho nas técnicas e comprei a Jinkidama galera Aê moleque Eu quero tá soltando essa Jinkidama Não tem nada melhor de eu soltar Jinkidama Do que farmar as sagas né Então vamos vir aqui ó Dar um barra ao Arps Aqui tem as sagas E aqui tem os níveis de farms né Tem ali do iniciante Que você vai lá derrotar mobs do nível 4 ao 8 Aqui tem as medianas galera Que você vai enfrentar do 14 ao 20 O avançado que é do 25 ao 39 E o difícil que é do 56 ao 75 Que é lá que eu vou tá testando a minha força né galera Sendo bem sincero mano Sendo bem sincero Esse método de farm aqui pra mim Não funciona mais tanto Não é tão bom Eu vou mostrar o porquê Ó vou tentar encontrar alguém aqui Que é bem poderoso Cadê Vou procurar aqui alguns mobs Que sejam nível 75 Ou até mesmo mais alto que isso Aí ó 75 aqui ó Vou focar e vou soltar a Jinkidama Se liga Olha a Jinkidama sendo feita galera Cara eu já tô dando ali 20 mil de dano Nossa eu vou dar mano muito dano galera Muito dano Ó 35 mil de dano Toma E olha aqui Eu vou derrotar ele bem facinho galera É capaz de derrotar ele aqui ó Em dois É dois tapas Isso sem me transformar galera Agora se eu vim aqui e me transformar no Super Saiyajin God É capaz de uma Jinkidama só derrotar ele ó E quando eu derrotei ele eu ganhei 37 orbs difícil galera E eu ganho muito TP e muito DBC coins Que é bem bem importante mesmo né Porque o TP vai te deixar mais forte O DBC coins é o dinheiro do servidor Beleza Agora eu vou poder soltar minha Jinkidama galera Eu já vou tá dando 20 mil de dano só quando carregar de primeiro eu acho Ó lá 90 mil 100 mil Que absurdo galera Nossa mano Por isso que eu queria comprar Jinkidama galera Eu vou dar quase 200 mil de damage E toma É capaz de eu derrotar Olha isso o dano velho Não derrota de primeira né Isso é claro Mas caraca Mano Apenas dois tapas eu derroto galera Apenas dois tapas eu derroto Eu vou até criar aqui uma skill Só pra ver se eu consigo derrotar mano Eu quero tá criando Do estilo Laser E vai ser O nome vai ser Super Laser galera Vou colocar super rápido Damage eu vou colocar aqui no 80 Efeito sim E a cor vai ser Red Boa Red Perfeito galera Criei aqui minha skill Eu quero tá vendo o dano dela galera Mano eu amo criar a skill do Dragon Block Mano Eu acho que ela vai ser forte galera Ah eu tô sem ki Calma aí Vamos ver galera Vamos ver o dano Ó Ó o dano Nossa é forte galera Não chega a ser mais forte que a Jinkidama Mas é bem forte Até porque eu não criei com 100% do meu ki Mas já chega ali ó Nos 200 mil de damage mano É muito dano galera E vocês lembram que eu falei O porquê essa farm Não funciona mais pra mim Porque é bem pouco Pra me farmar Então vou explicar pra vocês Eu vou vir aqui no spawn E aqui no início Já fala que tem o planetas Que é mais a frente do que a saga galera Cara como eu vou pro planetas Eu vou aproveitar e vou me upar aqui tudo Tipo o meu Protetial Lock Que não tava upado no tudo Eu vou me destransformar aqui E eu não consigo upar mais nenhum status galera Tô 100% cheio mano Mas eu vou ter que até vir aqui Dar um barra formas E eu vou ativar o meu instinto superior Eu vou ativar aqui o instinto superior de defesa E agora eu ativo ele Beleza Ativei o meu instinto superior Vou carregar todo o meu ki E eu vou combar o meu instinto superior galera Com o meu super saiyajin Rosé shinka mano Que é bem forte Eu tô com 70 milhões de battle power Cara eu acho que eu nunca fiquei tão forte assim Na minha vida no Dragon Block E agora eu vou vir aqui galera No maior farm de todos Planetas Onde tem dois planetas O planeta terra E o planeta tech Primeiro eu vou ir no planeta terra Que é o planeta que eu tô farmando lá galera Eu acho que eu não consigo sobreviver No outro planeta E dessa forma também Gasta muito meu ki Então eu vou tá utilizando só o rosé normal E vamos lá galera Eu vou falar aqui com o Tranks Que ele me leva pro outro planeta galera Falando aqui com ele ele fala Olá Acabei alterando a linha do tempo E por algum motivo Alguns virões foram direcionados Para o planeta terra Eu consegui fugir a tempo Mesmo usando a minha força completa Eu não tive a menor chance E entre essas criaturas Tinha uma assustadora Nunca vi algo igual Alguns dos nossos aliados Foram corrompidos Estão sendo controlados Tome cuidado Se possível evite a luta direta Galera Eu não vou evitar a luta direta Eu vou pra luta direta Porque eu quero farmar E eu vou mostrar pra vocês A dificuldade desse servidor Isso que é o legal mano Que você não zera rápido O servidor E como você Ó tem pessoa farmando aqui galera Tem pessoa farmando aqui ó Aqui na minha frente ó Tem uns bichos aqui Que já tá me dando um dano Mas como eu tô com o instinto superior Eu não tomo quase nada de dano galera E eu consigo derrotar eles numa boa E olha isso daqui ó Eles me dão muito negócio de orbe difícil Mas não é isso galera É aqui ó É entrando aqui Que a parada começa galera Aqui é onde começa a ficar difícil Onde vocês tão vendo ali Que eu já não tô derrotando Com tanta facilidade Eu já ganho umas orbes Muito mais difícil galera Mas calma 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 Beleza Eu quero derrotar todos eles daqui Mas eu quero encontrar O bicho nunca mais visto Ó Ó a máquina Nível 3 Caraca galera Nossa Vamos vamos Pra nível 3 aqui Ó Tem logo o bergamo galera Pô eu nunca cheguei nessa parte mano Eu nunca cheguei nessa parte aqui não galera Vamos lá Vou tentar lutar contra o bergamo Será que eu derroto esse boss? Cara não sei Mas eu acho que dá pra dar Por conta Derroto Nossa galera Eu derroto o bergamo cara E agora eu vou derrotar quem? Vou derrotar o Dispo Mano Tudo isso é por conta do meu instinto superior Tá galera Por isso que eu upei tudo em defesa Eu não conseguia Quem assistiu os últimos vídeos desse servidor Viu que eu não conseguia farmar aqui cara Então a melhor coisa que eu fiz Foi upar tudo em defesa Fora que eu tô ganhando um TP aqui De uma forma absurda galera Vamos lutar aqui contra o Goku Black Tá Aqui já me dá o dano Bem legalzinho Esse dano no Goku Black Mas eu derrotei ele E tem os na massa Eu quero ver quem vai ser o último galera Será que eu acho que eu não consigo sozinho enfrentar os amas não hein galera Sozinho eu acho que não dá pra enfrentar os amas não hein Vamos lá Será que sozinho dá pra enfrentar os amas galera Eu acho que não hein Nossa não consigo Sozinho não dá pra enfrentar os amas galera Vocês viram né Mano se eu não conseguir o planeta 1 Eu quero ver o planeta 2 hein Eu nunca fui pro planeta 2 galera Vocês vão ver agora Em primeira mão eu indo pro planeta 2 Ó o planeta 2 eu já falo com um bicho que eu nem sei quem é Vamos lá Ah eu ainda não posso ir pro planeta galera Porque eu acabei de retornar de 1 Então já que eu não posso ir pro planeta eu vou mostrar outra coisa aqui no servidor Que é muito importante Que no caso galera é isso daqui ó A arena mano A arena é na onde o filho chora e a mãe não vê galera O pvp da arena rola solta E além de ter um pvp muito irado Tem vários e vários bosses galera Olha aqui ó Tem um monte de bosses E eu quero juntar a galera pra vir lutar nos bosses Calma aí Eu vou juntar a galera pra vir lutar nos bosses Galera eu chamei a rapaziada pra vir aqui na arena E eu quero tá enfrentando esse boss aqui Será que a gente consegue mano? Ele é um dos... Não consegue? Nossa não consegue galera Esse... Aquele boss ali Nossa eu vou perder todo o meu dinheiro Vou até guardar aqui galera Que eu perco muito dinheiro né Vamos guardar aqui o meu dinheiro Pra guardar aqui velho Porque senão já era Eu só não tô conseguindo guardar meu dinheiro Tô até com medo galera Meu Deus do céu Mas então ali na arena galera Fica o boss mais forte de todos mano Será que nem ativando minhas formas aqui Ativando tudo Eu consigo derrotar ele? Não sei hein Ó vou ativar aqui minha forma mais forte Vou voltar aqui pra arena E mano Será que esse daqui eu consigo enfrentar pelo menos? Não dá mano Eles é muito bizarro galera Olha isso eles é bizonho mano Cara eu quero um dia treinar galera Pra conseguir derrotar esses bichos aqui É muito cabuloso Eu acho que minha meta Daqui desse servidor é conseguir Derrotar esses bichos mano Porque eles é uns level muito absurdo galera Muito absurdo mesmo E o bom que eu já vou até desafiar vocês aí É conseguir derrotar um deles e me avisar mano Faz um vídeo aí Me avisa que eu quero ver cara O maninho tá me chamando pra x1 mano Quem me chama pra x1 Acho que eu acho que é esse mano aqui Que tá me chamando pra x1 Vai deixa eu comer minha Toma o nome então né galera Vamos então né vai Vamos lá né Vamos lá vamos lá Ele me chamou pra x1 Ih não aguentei GG ele ganhou Ele tá mais forte que eu galera Eu tô falando Eu não tô tão forte não mano Eu não tô tão forte não Vamos mostrar lá o segundo planeta Eu tenho que farmar mais cara Ó e o cara devolveu meu dinheiro mano Que gente boa É galera E eu não tô conseguindo vir pro outro planeta Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo Todas as informações aqui do servidor Tá no comentário fixado Eu espero todos vocês aqui Quem acompanha o canal sabe que eu vivo jogando nesse servidor E é isso rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Ou até a próxima live Que eu quero ver geral um hein É nóis